Chibiu Agro Fala meus amigos, quer acompanhar o canal Santo na Água Tudo bem com vocês? Tem que ficar sem camisa e vestido de calção O velho ligou a máquina do tempo aqui Gente, o vídeo de hoje Comprou uns bezerros no leilão aqui Vamos protocolar eles aqui Fazer o protocolo de entrada que normalmente nós fazemos E bandeira desse tipo aqui Bezerrinha tá bem viajada aí, magrinha, coitado Tá o seu de longe Aí vamos mostrar o nosso protocolo que nós fazemos aqui É direto pra vocês verem aí A gente repassa Mas fazer aqui um vídeo mais com calma aqui Pra vocês observarem Beleza, galera? Então, bora pro vídeo Oi, pessoal Brinco lá de identificação individual da Brinco de Manejo É... Número 101 aqui, já passei um enguento neles Vou fazer uma Invermectina aqui 3.15% Brinco pra mosca E vamos estar pesando ela E já anotando aí o peso de entrada Então Vídeozão bom aí Depois eu vou estar passando aí o preço do gado pra vocês E o peso que ela der aí Beleza, galera? Então o vídeo de hoje aqui é isso Eu falei pra vocês os brincos, pessoal Os brincos... Personalizados aí, ó Lá da Brinco de Manejo Brincão top, hein? Aí, galera Primeiro bezerro, 190 quilos Vem, Fipoquinha Vai passar o brinco mesmo Dá mosca? Não precisa passar por um, não Não? Ó, meu irmão tá marcando ali O ciclo e meio de entrada Eu vou fazer a brincagem Aqui tem que fazer o olho na caixa de laje Aí, galera De lá de fora do olho aí, ó A outra é a peste de ano Tá dentro da caixa que você trouxe A quebra-me? De lá de fora Tchau, tchau, tchau Augusto 218 kg A A A A A A A A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.